O Diretório Estadual do PSB esteve reunido no último sábado em Porto Alegre. Foi aprovada a coligação com PT e PCdoB para a disputa ao Governo do Estado. A indicação de Beto Gril para vice-governador foi aprovada por aclamação. Os socialistas decidiram antecipar a data do Congresso Estadual, que será realizado dia 19 de junho no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. O Diretório também aprovou a coligação com PCdoB na eleição proporcional. Conforme o presidente Caleb de Oliveira, o objetivo é dobrar a representação parlamentar do PSB. O deputado Beto Albuquerque fez um relato aos socialistas sobre a retirada da sua candidatura ao Governo do Estado, destacando que não desistiu do projeto, ele apenas foi adiado. Disse que vai concorrer à reeleição de deputado federal para ajudar na construção partidária e aumentar a bancada socialista na Câmara. Assim, o PSB chegará no processo eleitoral de 2012 e 2014 muito mais forte. Legenda Adriana Zanotto